Você que é estudante, usuário doméstico ou até mesmo um profissional que busca um notebook simples e confiável para suas atividades diárias, uma opção interessante para você pode ser o ASUS M515DA BR-1213W, um modelo interessante com bom custo-benefício equipado com processadora AMD Ryzen 5 da série 3000, um dos melhores processadores disponíveis na internet. Veja nesse vídeo do teste verdadeiro tudo o que você precisa saber sobre ele e em quais áreas ele pode te ajudar. Meu nome é Rafael, antes de começar a análise peço por gentileza que você marque sua presença com seu like inteligente, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações sempre que tiver vídeos novos. Com processadora AMD Ryzen 5 3500 U de série 3000, memória RAM de 8 GB e armazenamento em SSD de 256 GB, você terá um equipamento capaz de lidar com suas tarefas de nível alto. Além disso, sua memória RAM é adequada ao padrão do mercado e o SSD deixa o notebook mais rápido para ligar e abrir programas. No entanto, é importante salientar que a tela deste notebook, apesar de ser da famosa marca ASUS, é de 15,6 polegadas com resolução HD, o que é aceitável para um produto de entrada, mas o painel que é do tipo TN, distorce as cores e não é recomendado para edições gráficas. O acabamento deste notebook é todo em plástico e na cor cinza escuro, é um equipamento razoavelmente leve com 1,8 kg, o que não dificulta tanto o transporte diário, mas poderia ser um pouco mais leve. O teclado é em ABNT2 com numérico dedicado. A webcam é do tipo VGA, o que não é ideal para videoconferências. Recomendações de uso para este notebook. Se você precisa usar o notebook para estudos ou atividades de escritório, ele é uma ótima escolha. Com um processador rápido e memória RAM adequada, você vai poder trabalhar sem problemas. E com SSD instalado, o notebook vai iniciar rapidamente e abrir seus programas com agilidade. Agora, se você gosta de navegar na internet, não se preocupe, a memória RAM de 8 GB é suficiente para navegar com muitas abas abertas. O processador também vai dar conta do recado, garantindo um desempenho excelente. Mas, se você deseja assistir filmes e séries, é bom lembrar que essa configuração é regular. Ele vai rodar vídeos sem problemas, mas seria melhor uma tela com resolução Full HD e um painel IPS para garantir uma imagem de melhor qualidade. Para quem trabalha com fotografia ou design, essa configuração é básica. A resolução da tela é abaixo do ideal e o painel TN distorce as cores, então é importante lembrar desse ponto negativo. A fidelidade de cores não é informada, mas pode ser um problema para trabalhos mais profissionais. Se você trabalha com edição de vídeos, essa configuração também é básica. A placa de vídeo integrada é de nível baixo e pode não ser suficiente para edições mais complexas. A resolução de tela também poderia ser melhor. Para arquitetura ou 3D, ela pode abrir softwares 3D, mas com desempenho médio. Se você precisa de mais potência, é recomendável investir em um notebook com placa de vídeo mais potente. Já para programação, essa configuração é boa. Ela vai servir tanto para estudos quanto para atividades profissionais. A memória RAM é ideal, mas poderia ser maior. Além disso, ela possui um teclado numérico, que facilita algumas atividades. Por último, se você quer usar o notebook para jogar, essa configuração é regular para jogos leves e ruim para jogos pesados. A placa de vídeo integrada é de nível baixo e pode não ser suficiente para jogos mais pesados. A memória RAM fica na média do mercado e a tela tem taxa de atualização padrão de 60 Hz. Em resumo, este notebook é excelente para estudos, escritório e navegação na internet. O preço custo-benefício é muito bom, e para profissionais que precisam de um equipamento para trabalho do dia a dia, escritório e internet, este notebook é uma boa escolha. Se você gostou desse notebook, veja o link com o menor preço dele na descrição desse vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.